E aí 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 O que é isso que eu estou fazendo? Dibco porobiony! Pierwsza sztunha! O que é isso? . 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 Eu não tenho medo, eu não sei. Você tem algo para comer? Co? Você tem algo para comer? Não. Mas não tem algo para comer. Você tem como gombo. Mas eu tenho um gombo para comer. Mas são gombo de gombo porque não tem logo AVBMX. A gente não amortizou tão bem. Uma poupilha é uma poupilha. Você tem uma poupilha. Você tem uma poupilha. Você tem uma poupilha especial. Você tem uma poupilha especial. O, por favor. Uma poupilha. Você tem uma poupilha. Não. 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 E, por favor, patologia. Não. Ele está com ele. Você tem uma poupilha. Você tem uma poupilha. Por favor, uma poupilha. Os pontos de entrada para conseguir contra você. Não. Mas, sejam adiante. Esses corações na cabeça. Forza. Prove-te-ada. Põe em cima. Espada-se no lugar. Espada-se. Espada-se no lugar. Espada-se no lugar. Espada-se no lugar. E aí Dane dia de gravação E aí E aí E aí E aí Igor, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns E aí E aí E aí E aí Cê vai simplesmente animado E aí E aí E aí E aí E aí Bem pra cá